Oi gente, hoje eu vou mostrar a linhada desse casal aqui. Eu tenho um Roney Cream e eu tenho um Polar Fox Pied. Todos eles são genética Ezinho-Ezinho e os filhotes podem ser Gzinho-Gzinho ou Gzão-Gzinho, de acordo com a genética dos pais. A gente tem quatro filhotinhos aqui que nasceram. Você pode ver aqui que ele tem olhinhos pretos. Então, esse tem olhinhos pretos e rabo escuro. A gente já começa a imaginar a cor. E tem apenas um ó, que é esse aqui, que tem olhos claros. Esse filhote tem olhos vermelhos, então o olho dele não marca tanto na pele como nos outros bebês. Mas todos eles são de genética Ezinho-Ezinho. Aqui com quatro dias eles já começam a mostrar mais ou menos a cor. Pela cor dos pezinhos já dá pra saber que dos filhotes de olhos pretos, dois são malhados e um não é malhado. Então, o que não é malhado tem o pezinho todo preto e os que são malhados tem a ponta do pezinho branca. Então, a gente já sabe quem é malhado e quem não é. E o filhotinho de olhos vermelhos, ele pode ser de muitas cores. Porque até Peu, que é o albino, né? O branco de olhos vermelhos, pode nascer desse casal. Então, a gente vai ter que esperar um pouco mais pra saber a cor desse clarinho de olhos vermelhos, pra ver se ele é branco ou se ele tem cor. Enquanto isso, os filhotes de olhos pretos, a gente já tem aqui a característica clara de cor Ezinho-Ezinho. Como só nasce Ezinho-Ezinho também é meio óbvio, mas é fácil de ver, porque o filhote Ezinho-Ezinho, além dos olhos pretos, muito, muito pretos, ele fica com as orelhinhas pretas. Então, você pode ver que o bebê fica muito bonitinho. Pezinho preto, rabinho preto, orelhinha preta e o olhinho preto. Eles ficam muito bonitinhos. Então, todo filhote que nasce assim, a gente já sabe que ele é de uma cor Ezinho-Ezinho. E o filhote claro é o único que tem orelhas claras, porque ele tem olhos vermelhos. Então, a gente ainda não sabe a cor que ele vai ser. Ele pode ser Peu, ele pode ser Ivory Cream, ele pode ser de várias coresinhas. Ele pode ser até um Light Yellow Fox Pied. Então, a gente tem que esperar crescer um pouco mais de pelo, pra gente descobrir a cor dele. Nessa idade, o de Rebill já é muito bonitinho. É a época que eu mais gosto de bater foto deles. E aí, aqui já dá pra perceber que um dos filhotes de olhos pretos tem amarelo. Você consegue ver daí? O filhote que tá mais longe ali na ponta dos meus dedos, ele já tem amarelo nas costas. Ó, você pode ver que um é amarelinho. Seria um Honey Cream. Um Honey Cream bem bonito. Na verdade, não é bem um Honey Cream, porque esse é um De Pied. Então, ele vai ser como se fosse um Honey Cream. Só que ele vai ser bem amarelinho. E eu acho muito bonito. Esse é o de olhos claros. Ele já começa a mostrar que ele é rosa. E aí, a gente tem dois filhotes aqui, que são Silver Nutmeg. Esse aqui, aparentemente, é liso, sem malhação. E esse outro aqui é malhadinho. Mostrando aqui os quatro bebês juntos, você pode ver. São dois Silver Nutmeg. Um malhado e um não. Um Honey Cream. E um filhote de olhos vermelhos, que aparentemente é um Ivory Cream. Eles tão uma gracinha. Essa idade é muito linda, porque eles já tão quase pra abrir os olhos. E quando o gerbil abre o olho, cara, é o auge da fofura. Meu Deus, como fica lindo. Essa idade é muito bonitinha. Essa época é pra bater foto maravilhosa. Mas quando eles abrem os olhos, é a idade que você mais baba nos filhotes. Eu babo muito. Então, a gente tem aqui, ó. Uma fêmea Silver Nutmeg malhada. Do lado dela tem um machinho Silver Nutmeg normal. Você vê que ele é um pouquinho mais escuro que ela. O bebê de olhos claros e o Honey Cream. Aqui tão todos eles correndo, já abrindo os olhinhos. Aqui é o auge da fofura. Porque o pelo já tá mais longo também. Então, eles já ficam muito fofos. Meu Deus do céu, que coisica fofa. E a cor deles também já dá pra ver agora, com certeza. O Honey Cream, ele não é bem um Honey Cream. Porque ele é filhote. Ele é um D. E o D é mais escuro. A gente chama de Honey Cream quando é LD, que é mais clarinho. O D é um pouco mais escuro. Mas a gente pode chamar de Honey Cream também. Não tem problema. Só que ele é um D piede. Aí a gente tem aqui os outros bebês. Que vão mudar de cor quando crescerem. Porque são Silver Nutmeg. E a gente sabe que o Silver Nutmeg, quando cresce, perde o amarelado. E fica cinza. Então, um vai ser todo cinza. E o outro vai ser cinza com branco. Aqui, ó. Esse aqui é o D piede. Muito lindo e malhadinho. Pulando. Que é uma cor que eu acho muito linda. Então, esse filhote aqui é Gzão Gzinho. Esse daqui é um Silver Nutmeg. O D é um D, ele não tem marcação. Esse aqui é um Machinho. O Silver Nutmeg. Muito bonitinho. Esse amarelinho dele vai todo sumir quando ele ficar adulto. Ele vai ficar cinza clarinho. Muito fofo. É uma cor muito bonitinha, realmente, que fica. O próximo filhote é um Ivory Cream. Que, não sei se no vídeo dá pra ver, mas ele é um Ivory Cream Piede. Ele é quase branco. Mas ele tem um tom cor de rosa É muito bonitinho De olhos vermelhos Então ele é um amarelo bem clarinho puxando pro rosa E ele tem a marcação branca na cabeça e no pescoço Que é a marcação do Pied Então se for reproduzir um bichinho desse É uma genética maravilhosa pra reproduzir E além de tudo genética recessiva de olhos vermelhos E o outro bebê é uma fêmeazinha Essa aqui é Silver Nutmeg Pied Ela é igualzinha ao irmão dela Silver Nutmeg Só que ela é um pouco mais clara porque ela é malhada E quando eles são malhados Eles automaticamente clareiam Então ela é amarelinha de olhos pretos E quando crescer ela também vai ficar cinza Só que essa aqui é malhada Ela tem branquinho na cabeça e no pescoço Que é a marcação Pied nela Os filhotes estão uma gracinha Gente, essa idade aqui A gente já começa a desmamar eles A dar comida no fundo da gaiola Pra eles comerem sozinhos Eles já começam a aprender a usar o bebedouro Porque eles já tem que começar a se acostumar A ficar sem a mamãe Pra gente poder doar ou vender, né? Então nessa idade aqui eles já começam a fase do desapego Até porque a gente tem idade certa pra separar dos pais Eles não podem ficar sempre com os pais deles Então nessa idade a gente já começa a preparar isso Eles muito, muito bonitinhos Então todos os filhotes são Gzinho, Gzinho Só o amarelo que é o Depied Que é Gzão, Gzinho Mas todos os quatro bebês são genética Gzinho, Gzinho Assim como os pais deles Aqui agora um por um Esse é o Depied Olha que amor Que corzinha linda Esse aqui é o Ivory Cream De olhinhos vermelhos Muito lindo A gente tem aqui o Silver Nutmeg Esse aqui é o macho Que é o Silver Nutmeg Selfie Sem marcação E tem a fêmeazinha Que é a Silver Nutmeg Malhada Muito linda Eles tão uma gracinha Prontos pra ir pra casa Muito lindos Uma alinhada só de quatro filhotes Mas que ficaram realmente fantásticos E esses aqui agora vão pra criadores E de preferência que mantenham a genética circulando, né? Que em algum momento reproduzam esses bichinhos Porque senão a genética acaba É isso, gente Obrigada por ter chegado até aqui Não esquece de dar um joinha no vídeo E se inscrever no canal Se você não for inscrito Me segue no Instagram É arroba vive underline Hong Kong Beijo, beijo Obrigada